Cultura preta, Wakanda Forever, Pantera Negra, todos os grandes artistas da cultura pop, isso pode ser entretenimento, claro. Isso é muito mais do que entretenimento, mas pode ser entretenimento. Agora, debate racial não pode ser entretenimento. Se o debate racial está sendo colocado nesse tipo de lugar, ou estão dando migalhas pra gente, ou seja, falando de algo importante num lugar que não vai de fato acontecer, ou então uma armadilha. E que pra mim o Big Brother era isso, era uma armadilha. Então, mano, não dá pra promover esse debate num lugar de entretenimento, e é isso aí, a gente tá junto. Não estamos ainda, vamos chegar, vamos conseguir. Não acreditem na armadilha de que o debate racial poderá ser tratado como entretenimento, porque não poderá. Ainda será uma armadilha, porque quem domina, quem tem o poder nos grandes meios de produções, são pessoas brancas. Pessoas brancas, heterossexuais e de famílias muito ricas, a gente sabe disso, sacou? Então não caiamos nessa armadilha, meus amigos.